Olá pessoal, vocês estão bem? Com saúde? Espero que tenha todo mundo bem para essa aula muito boa, sensacional de saúde da mulher. Nosso tema hoje, nós já falamos sobre o sistema anatômico e a fisiologia da mulher, falamos sobre o ciclo menstrual e ovariano, e agora vamos dar prosseguimento, mostrando para vocês a parte da embriologia, certo? E o que seria embriologia, Micael? Sempre esse sufixo logia, quer dizer estudo, e embrio, embrião, quer dizer, dentro da divisão da biologia, a embriologia estuda a formação e desenvolvimento dos embriões, tá certo? Portanto, dentro da embriologia, nós vamos ver o processo de fecundação e, posteriormente, desenvolvimento do embrião, posteriormente do feto, tá certo? Portanto, a embriologia humana, né, ela está relacionada, né, com o desenvolvimento embrionado em nós, seres humanos e seres vivos, tá certo? Existe também a biologia de outros seres animais, né, mas o nosso é o ser humano. Tudo começa, minha gente, como eu falei para vocês lá na outra aula, da questão da formação dos gametas, né, que a gente chama de gametogênese. No homem, a formação do espermatozoide, a gente recebe o nome de espermatogênese. Na mulher, a formação dos ovócitos, a gente chama de ovogênese, certo? Portanto, um é caracterizado as células sexuais masculinas, que é a espermatogênese, que produz espermatozoide e a ovogênese produz células sexuais femininas, que no caso são os ovócitos, tá certo? Portanto, esse processo aqui, nós já falamos um pouco mais anteriormente, vamos dar uma revisada na gametogênese feminina, certo? Que é a ovogênese, que é o que nos interessa nessa aula de hoje. Na gametogênese, nós temos a formação do ovócito, como eu falei para vocês, né, que ele tem um todo um processo de desenvolvimento celular. Esse, a formação do ovócito em si, recebe o nome de ovogênese, tá certo? Porque está relacionado ao ovo, né? O que vai ser o gameta feminino na sua fase final, que é o óvulo, tá certo? Mas lembrando que a gente tem, primeira coisa que você deve aprender, ainda no desenvolvimento embrionário das meninas, ainda na barriguinha da mamãe, elas estão produzindo as células germinativas primordiais, que é chamada de ovogônias. Elas aqui, ó, elas se multiplicam bastante dentro do ovário das meninas, né, das bebezinhas, vão se transformando em feto, até o seu nascimento. Quando elas nascem, as crianças, as meninas, elas vão ter lá, elas sofrem a transformação de ovogônias, elas passam de se multiplicar e vão crescer, né? Elas vão crescer e vão se transformar em ovócito 1, na fase ainda de menina, antes da menarca, que é a primeira menstruação, tá certo? Portanto, ficam lá os ovócitos primários, ficam caladinho, quietinho lá no ovário, quando chegar na... na fase da menarca, onde cada mês ela vai ter um ciclo menstrual e cada mês um ovócito primário vai se maturar dentro dos folículos ovarianos, que vocês sabem disso, né? Eles vão se maturar e vão se transformar em ovócito ou ócito secundário, tá certo? Esse ovócito secundário é liberado na ovulação, passa lá para as tubas uterinas. Quando chega nas tubas uterinas, eles vão esperar um espermatozoide, para que possa adentrar no ovócito secundário. Quando fundir os núcleos do espermatozoide com o ovócito secundário, esse ovócito se transforma em óvulo, que aí sim é o gameta feminino, se junta com o espermatozoide e faz a fecundação, tá certo? E esse processo, ele acontece por duas fases de desenvolvimento celulares, que eu vou mostrar para vocês um pouquinho mais aqui, que são as mitoses e meioses. Acredito que em biologia, vocês já devem ter visto, né? Essa mitose e a meiose, mas a mitose são duas células filhas que são produzidas, duas, né? Células filhas possuem o mesmo número de cromossomos da célula mãe. Ela é uma clone da célula mãe. Essa mitose, ela ocorre na divisão celular, certo? Ela ocorre na divisão, em uma divisão celular. Lá na ovogônia, quando ela se transforma de ovogônia para o ovócito primário, ela vai carregar 2N, que é a célula com 23 cromossomos. É uma célula diploide, né? Vai dar origem a outra célula diploide, tá certo? Depois daí, a mitose, ela vai ser conduzida somente depois da fecundação. Se ela for fertilizado, o ovo, se for fertilizado, aí sim, nós vamos ter o encontro deles e aí ela vai ter, vai sofrer processo de meiose. Porque a meiose, né? São quatro células filhas que são produzidas, não mais duas com a mitose. São quatro células que são produzidas. Dentro dessas quatro células, apenas uma vai evoluir na meiose. As outras três são glóbulos polares que vão ser descartados pelo sistema, absorvido pelo sistema reprodutor feminino. A tubulterina, tá certo? Mas uma vai ser fecundada. E essa meiose, ela exclusivamente acontece em divisões celulares germinativas. É na reprodução sexual. Portanto, na reprodução de células sexuais, está ligada com a meiose. Já a mitose, ela vai ocorrer mais depois da fecundação. Por quê? Porque ela vai se dividir, ela vai dividir várias células, certo? E vai se diferenciar, vai crescer e se diferenciar. E vai construir o quê? Os órgãos. O embrãozinho vai se desenvolvendo duas, quatro, seis, oito, dezesseis, trinta e duas, até 64 células, até formar o blastocisto. E aí esse blastocisto vai se fixar lá no endométrio e aí essas mitoses vão continuar acontecendo. Aonde? Os órgãos vão se diferenciar. Por isso que são células somáticas. Somatização vem a produção dos órgãos, né? E aí ela vai se transformar no coração, no tubo, na coluna vertebral, o fígado, o estômago, a pele, né? Enfim, certo? Resumindo, as células mitóticas, elas vão ocorrer, onde vai ocorrer, as divisões celulares somáticas, para crescimento e diferenciação dos órgãos do ser humano. Já a meiose, ela vai dividir, né? E vai promover a multiplicação das células germinativas sexuais. A mitose gera duas células filhas mães, né? Com a mesma quantidade de cromossomos da mãe, as filhas vão ter. Já na meiose, são quatro que são formadas. Só que as células filhas, elas não têm o mesmo número da mãe. Elas vão ter a metade de cromossomos da mãe, tá certo? E é exclusivamente para a divisão celular sexual, que são as germinativas. Para fazer germinação, né? Procriar. Na verdade, desenvolver as células sexuais femininas. Pois bem, voltando para cá, né? Vocês veem, essas células germinativas primordiais ainda é na fase de embrião, certo? E quando ela nasce, na fase de criança, elas produzem essas células ovogônias, que é o primeiro passo, né? É células 2N. Ela sofre aqui uma divisão mitótica, né? E vai crescer e formar o ovócito primário, de ovogônia para ovócito primário, né? Ela recebe o mesmo número aqui de células da mãe, 2N, 2N, células diploide. Elas vão se dividirem na meiose, né? A primeira divisão meiótica, ela vai ficar paralisada, né? Até ser fecundada. Portanto, depois da fecundação, a primeira divisão meiótica já aconteceu, vamos para a segunda divisão meiótica, ó. Uma célula N, que aí vai ser o ovócito secundário, que vai se dividir. Nós dividimos, ó, 2N em duas células N. Células diploide, passou a ser haploide. Cada um com 23 cromossomos, tá certo? O que é que acontece? Há uma meiose e uma célula, né? Mãe, ela não gera quatro filhas? Portanto, ó, o ovócito secundário gerou quatro células filhas, cada uma com a metade dos cromossomos, certo? E apenas uma dessas células após o ovócito secundário. Lembra? O ovócito secundário já está lá na tubulterina, já foi, ele foi liberado na ovulação. E aí, quando ele chega lá na tubulterina, que entra em contato com o espermatozoide, esse ovócito vai acontecer a segunda meiose, aonde um ovócito secundário vai dar origem a quatro células filhas na meiose, tá certo? E aí é que a gente tem a formação do óvulo. Portanto, o óvulo só é, ele só é produzido quando a célula feminina, o gameta feminino, entra em contato com o gameta masculino, lá na fecundação, que ela sofre a segunda meiose, né? E aí, acontece, como são quatro células, apenas uma se desenvolveu e cresceu. As outras foram eliminadas, os glóbulos, a gente chama isso de glóbulos polares, corpúsculos polares ou glóbulos polares. Portanto, esses três vão ser extintos, esses aqui não vão ser absorvidos pelo organismo feminino. Só o óvulo, que foi a única célula que foi originada do ovócito secundário, que é o gameta feminino. O gameta feminino é o óvulo, mas lembre-se, o óvulo não é liberado na ovulação. Quem é liberado na ovulação é o ovócito secundário. Numa fecundação, onde o contato cometa da célula feminina com a masculina, é que ocorre a segunda divisão meiótica. E aí o ovócito 2 se transforma em óvulo. E esse óvulo aqui, pronto, depois de estar maturado, ele vai entrar em contato com o espermatozoide. Se ocorrer esse contato, há a fecundação. Tá certo? Esse óvulo vai se encontrar com o espermatozoide. Tá certo? Beleza até então? Vamos lá. A fecundação, né? Durante a ejaculação, o homem libera em torno de 20 a 300 milhões de espermatozoides. Onde apenas alguns chegam até a tuba uterina, depois sobrevivem a várias barreiras. Primeiro com o líquido vaginal, que é ácido, já mata um bocado. Segundo, aquele tampão mucoso que fica lá no colo uterino, tampando, ele já esbarra um bocado. Depois, ele vai subindo e subindo. Uns ficam no endométrio, presos no endométrio. Outros vão para um lado direito da tuba, outros vai para o lado esquerdo. Aquele que cai para o lado esquerdo já perdeu o caminho. Se a ovulação... Vocês sabem que cada mês o ovário libera um óvulo. Vai haver a liberação de um ovócito secundário, que vai se transformar em óvulo depois. Ou do direito ou do ovário esquerdo. Tá certo? Se tiver o ruidor liberado, Micael, o direito e o esquerdo. E se for espermatozoide até eles, pode ter uma gravidez por gêmeos. Os gêmeos que não são idênticos. São aqueles gêmeos que nascem. Pode nascer uma menina, pode nascer um menino. Pode nascer dois meninos, mas que não têm as mesmas aparências genéticas. Semelhança. E quando tem um gêmeo univitalino, que é o gêmeo que é idêntico, é quando dois espermatozoides acabam encontrando os óvulos na natuputerina. Em uma só. Portanto, são lançados esses 23 milhões e apenas um é que consegue chegar até o ovócito secundário. Os espermatozoides se movimentam em direção ao óvulo, que no caso é o ovócito secundário. Mas somente alguns conseguem alcançar. Apenas um só espermatozoide vai fecundar um ovócito secundário. Só um vai fecundar um ovócito secundário. Portanto, vocês sabem que a fecundação ocorre na tuba uterina e pode acontecer em até 36 horas. Portanto, após a ovulação, até 36 horas pode ocorrer a fecundação. Há literaturas que falam que o espermatozoide pode durar até 5 dias, outros falam 3 dias, e o óvulo é 48 horas, no máximo. Portanto, nós vamos ter essas 4 etapas para que o espermatozoide possa encontrar um pronúcleo feminino. Tá certo? A primeira aqui, o espermatozoide, ele vem, saiu lá da ovulação no 14º dia, o ovócito secundário. Aí ele é capturado pelas fíblias lá no ovário, na tuba uterina, que é a vassourinha, captura ele e leva ele lá para a tuba uterina. Na tuba uterina, o espermatozoide que estiver em contato com o ovócito, ele vai fixar a primeira parte que ele vai penetrar na zona que a gente chama de corona radiata. A corona radiata é um conjunto de células que ficam externos ao ovócito secundário. E esse conjunto de células libera substâncias que podem, que atraem o tematozoide. Para ele saber que ali é o ovócito, ele libera ou secreta alguma substância que dá uma atração maior para chegar até o ovócito. E aí, essa corona radiata é penetrada através de uma enzima chamada hialuronidase. Essa hialuronidase é uma enzima que é liberada pelo espermatozoide, pela sua parte acromossômica, e aí ele penetra nessa zona, na corona radiata. Passando a corona radiata, ele encostou nela aqui, vai para a segunda fase. Ele vai passar a penetração da zona pelúcida. Na zona pelúcida, apenas o acromossomo, ele vai, que é o regime de reação acromossômica, ele vai o que? Penetrar dentro do ovócito secundário. Somente o pronúcleo dele, a cabeça dele. O corpo vai ficar para trás. Só entra o núcleo dele. Na terceira fase, aqui, ultrapassou a zona, a corona radiata, ultrapassou a zona pelúcida, ele vai fazer o que? Ele vai entrar dentro da membrana do ovócito secundário. Os dois pronúcleos já estão dentro delas, certo? E aí é onde acontece, que momento que acontece aquela segunda reação meiótica. Lembre-se que vai originar quatro células, apenas uma, que é o óvulo, é quem vai se desenvolver. Aqui, enquanto eles não se juntam, esse óvulo está sofrendo essa reação que eu falei há pouco. Tá certo? A segunda divisão meiótica. Dividido em quatro, três grupos polares que vão ser eliminados, que não cresceram, não se maturaram, apenas um, que é o óvulo, é que se maturou. Portanto, o que vai acontecer na quarta fase, a fusão desses dois núcleos, que a gente chama de fusão dos pronúcleos. O óvulo com o espermatozoide, tá certo? Com o núcleo do espermatozoide, formando um único, uma única célula, né? Nesse momento aqui é importante, minha gente, que os cromossomos, cada um vai dar 23 cromossomos, e o último cromossomo, masculino, é quem vai dar a característica sexual do embrião. Por quê? A mulher, ela tem XX, que é feminino. XX é feminino. O homem, ele pode dar um cromossomo com X ou um Y. Se o homem liberar um X, a mulher tem um X, a menina tem um X. Se o homem liberar outro X, a XX vai ser feminino, vai ser uma menina. Se o homem liberar um Y, Y mais X vai ser um masculino. Nesse momento aqui, que já é dada a determinação sexual pelo homem. O homem é quem define a questão do sexo do bebê. Se ele der um X, a mulher tem um X, XX é feminino. Se ele der um Y, YX é um masculino, tá certo? E, independente do sexo que seja, eles vão se fundirem e formar essa única célula, que é o zigoto. Esse zigoto, a partir de agora, ele não sofre mais meose, que a meose foi só essa parte germinativa de reprodução, essa divisão do ovócito feminino. Agora, vai sofrer sucessivas mitoses. Para quê? Para que ele possa se desenvolver 2, 4, 8, 16, 32 e assim por diante, até formar um embriãozinho. Quando formar um embriãozinho, que vocês vão ver nos próximos capítulos, tantas aulas, ele vai se diferenciar para formar os órgãos. E aí, por diante, vai formar os órgãos, os sistemas, enfim. Tá certo? Portanto, passa por essas 4 fases aqui. A primeira, a penetração da coluna radiada. A segunda, a zona pelúcida. A terceira, a fusão das membranas. Elas vão se fundirem e vão formar os núcleos. Vão se fundirem e formar o zigoto. Tá certo? Eu já falei para vocês, o ovócito dura aí de 48 horas. Ou seja, quase 2 dias, praticamente. O esmarrotozoide, em média, é 72 horas, mas tem literatura que fala até 5 horas. Aliás, 5 dias, né? Mas a média do que eu vi são 3 dias. Aqui você tem uma foto mais precisa do ovócito secundário, né, minha gente? No ovócito secundário, qual é a primeira camada de célula? Chamada de corona radiata, que libera um leituzinho que vai atrair o esmarrotozoide até ele. Certo? Aqui a gente tem a zona pelúcida, certo? Que é uma zona que fica antes da membrana plasmática, né? E depois a gente tem o núcleo, né? O nucleolo, o citoplasma, que é essa parte externa das células, que vocês já sabem. As tubas uterinas são os locais de fecundação. O esmarrotozoide introduz entre as células foliculares, que é a corona radiata. Sim, lembrando que a corona radiata ainda são os restos de células foliculares. Tá certo? A zona pelúcida possui receptores específicos que vão reconhecer apenas um espermatozoide. Muito importante isso. A gente viu que a corona radiata é um conjunto de células que foi de folículo, que vai liberar essa atração do espermatozoide até o óvulo, até o ovócito. E a gente, a zona pelúcida, ela tem receptores que vão reconhecer apenas um. É como se fosse a fechadura, a zona pelúcida. E o espermatozoide que vai ser fecundado é a chave. Aí ela achou a chavinha certa, ligou o carro, passa pra dentro e o resto fica pra trás. Só vai um. Se for mais de um, aí a gente tem a casa dos gêmeos, né? Pronto, ó. Aí temos o momento aqui da fusão, ó. Aqui é uma célula real, visto de microscópio de varredura, ó. Tem duas bolinhas transparentes. Aqui é a fusão dos pronúcleos masculino e feminino. E aí a gente tem a formação do óvulo, do zigoto, que é o início do ser humano. Todo o processo que vai acontecer de desenvolvimento embrionário é através do zigoto. Tá certo? Já falei de mitose e meiose. Pronto. Agora vamos pro desenvolvimento embrionário de fato. Certo? O desenvolvimento embrionário de fato. Mas antes de irmos pro desenvolvimento embrionário de fato, eu quero mostrar um vídeo pra vocês que mostra o que eu já falei até agora. Aí depois a gente vem pra cá. Tá bom? Dê. 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 O sperm become hyperactive, swimming harder and faster toward their destination. At long last, the sperm reach the egg. Only a few dozen of the original 300 million sperm remain. The egg is covered with a layer of cells called the corona radiata. The sperm must push through this layer to reach the outer layer of the egg, the zona pellucida. When sperm reach the zona pellucida, they attach to specialized sperm receptors on the surface, which triggers their acrosomes to release digestive enzymes, enabling the sperm to burrow into the layer. Inside the zona pellucida is a narrow, fluid-filled space just outside the egg cell membrane. The first sperm to make contact will fertilize the egg. After a perilous journey and against incredible odds, a single sperm attaches to the egg cell membrane. Within a few minutes, their outer membranes fuse and the egg pulls the sperm inside. This event causes changes in the egg membrane that prevent other sperm from attaching to it. Next, the egg releases chemicals that push other sperm away from the egg and create an impenetrable fertilization membrane. As the reaction spreads outward, the zona pellucida hardens, trapping any sperm unlucky enough to be caught inside. Outside the egg, sperm are no longer able to attach to the zona pellucida. Meanwhile, inside the egg, the tightly packed male genetic material spreads out. a new membrane forms around the genetic material, creating the male pronucleus. Inside, the genetic material reforms into 23 chromosomes. The female genetic material, awakened by the fusion of the sperm with the egg, finishes dividing, resulting in the female pronucleus, which also contains 23 chromosomes. As the male and female pronuclei form, spiderweb-like threads, called microtubules, pull them toward each other. The two sets of chromosomes join together, completing the process of fertilization. At this moment, a unique genetic code arises, instantly determining gender, hair color, eye color, and hundreds of other characteristics. This new single cell, the zygote, is the beginning of a new human being. And now, the cilia and the fallopian tube gently sweep the zygote toward the uterus, where he or she will implant in the rich uterine lining, growing and maturing for the next 9 months until ready for birth. Very sensational this fertilization. We'll go back to here. We'll go back to here. And then, after that, after this fusion of the nucleus, we will have the zygote, the zygote, the first cell of the embryo is the zygote. This zygote will suffer several cellular divisions with the mitoscopy Só de mitose. Por quê? A mitose produz células somáticas. E o somático vem de produção dos órgãos. As células somáticas, tá certo? Um zigoto agora vai ser desenvolvido por dois, quatro, oito células. Vai um sócio multiplicando. E o que acontece? Depois da formação do zigoto, duas, quatro, oito células recebem clivagens ou segmentação, a mesma coisa, que são sucessivas divisões celulares, multiplicações, certo? Aquela célula do zigoto vai se desenvolver em duas, depois em quatro, depois em oito, depois em trinta e seis, que aí vai receber nomes diferentes. Que a gente chama de mórula. Lembrando que cada celulazinha dessas é chamada de blastômero, certo? E esse conjunto de blastômeros vai recebendo nomes, né? Passou do zigoto para as células de clivagem. Aí vem mórula, né? E depois a gente tem a formação. Antes da mórula, não está apresentando aqui, mas a gente tem a blástula, que depois é transformada em blastocistos. Muita literatura chama só de blastocisto. Por isso que aqui está só o blastocisto, tá certo? Esse blastocisto, ele está pronto para em torno de seis, sete dias após a fecundação. Ele se fundir aqui, ele adentrar, ele vem da tubulterina, sofrendo todo esse processo. Olha, desde a liberação do óvulo, né? Que no caso é o óvulo secundário, só vai ser óvulo depois do encontro com o espermatozoide. Mas o que é que acontece? Ele é liberado, passa para a tubulterina e vai sofrer, sofre primeiro aqui a fusão dos núcleos, do óvulo do espermatozoide. Depois ele produz o zigoto. Depois o zigoto vai sofrer as clivagens, vão formar blastômeros duplicados, ó. Dois, depois quatro, depois oito. Depois vai tendo que formar a imórula e de imórula o blastocistos. Esse blastocistos vai se fundir aqui, vai se implantar no seu ninho, que é o endométrio. O blastocistos é como fosse o passarinhozinho. E o endométrio com força o ninho. Lembra aquele endométrio que estava sendo produzido pelo estrógeno e pela plorosesterona, lá no ciclo menstrual, é justamente para ficar rica em vasos sanguíneos e nutrientes, para segurar esse bichinho aí, que é o embriãozinho, que é o blastocisto. Tá certo? Esse blastocisto, daqui a pouco nós vamos ver ele por dentro. Ele tem várias células que vão dar origem ao embrião e os anexos embrionários. Tá certo? Portanto, vamos ver daqui a pouquinho mais. Portanto, o blastocisto, o momento que o blastocisto se fixa no endométrio, é o que a gente chama de processo de nidação. Ele vai nidar, ele vai se fixar lá no endométrio. O zigoto não sofre meiose, só mitose, como eu acabei de falar. Porque são células somáticas, diferenciação celular para formar os órgãos. E a meiose vai atuar nas células germinativas, na reprodução, como acabamos de ver anteriormente. A embriogênese, propriamente dita, também chamada de desenvolvimento embrionário, após a formação do ovo ou zigoto, inicia o desenvolvimento embrionário ou embriogênese. A partir daqui, nós já temos a embriogênese, né? Fecundação para embriogênese, a qual só termina com o nascimento do bebê. Embora os fenômenos da embriogênese sejam contínuos, podemos classificar e considerar dois períodos muito importantes que vai ter esse novo ser, ainda dentro do útero da mamãezinha dele. Lá vai ter dois momentos. O período embrionário, que é esse de formação de várias divisões mitóticas, de multiplicação desses blastômicos, que são as células novas, que vai durar oito semanas, praticamente dois meses, tá certo? No fim desse período embrionário, a gente tem a formação total dos órgãos, tá certo? Aqui ele é chamado de embrião. Ele vai formar os órgãos em tudo pequenininho, deixar tudo no jeitinho, para, na fase fetal, ele ir só se desenvolvendo, crescendo e se maturando. Ele vai crescer, vai fazer as diferenciações, as unhas vão começar a aparecer, as orelhas, o rostinho vai se delimitando, e os órgãos crescendo e se desenvolvendo. E aí, a partir da nona semana em diante, ele passa a ser chamado de embrião para feto. É o que a gente chama de período fetal. É o restante da semana, da nona semana até o final. Passando aí por um período de 280 dias, praticamente nove meses, tá certo? Lembrando, começou aqui a embriogênese, que é o desenvolvimento embrionário, né? E essa embriogênese é caracterizada por dois períodos. O período embrionário, que é a fase de embrião, até oito semanas, em que os órgãos, ao final dela, vão estar formados, totalmente formados, né? E, a partir daí, da nona semana em diante, eles vão se desenvolver, crescer, para poder nascer. Que é o período fetal. E ele é chamado de feto. Pronto. Tá aí a fase de embriogênese, é o desenvolvimento embrionário, né? É dois momentos importantes. Além da divisão das células, a multiplicação celular, que é a fase de crescimento, né? O crescimento do embrião vai ser pela multiplicação de células, que é a mitose. E, consequentemente, ele vai aumentando de volume. Certo? Outro fato importante é a diferenciação celular. Através da diferenciação celular, ele vai fazer o quê? Vai, desse, de três, esse embrião vai ser dividido em três partes essenciais. A ectoderme, a endoderme e a mesoderme. São tecidos que, cada composição estrutural dessa do embrião, a ectoderme, a endoderme e a mesoderme, vão formar todos os órgãos do nosso corpo. Como a gente vai ver daqui a pouquinho. Tá certo? Portanto, eu quero que vocês saibam que, nessa fase da embriogênese, a gente tem duas fases importantes do desenvolvimento embrionário, que é o crescimento. Ele vai crescer, aumentar de volume, vai dar divisões mitóticas. Mas, ao mesmo tempo, ele vai se diferenciar. Vai se diferenciar os órgãos. Por exemplo, o coração, os rins, a pele, o cabelo, os ossos, os músculos. Eles vão ser diferenciados através dessas três estruturas celulares. A ectoderme, a mesoderme e a endoderme. A ectoderme mais externa, a endoderme mais profunda e a mesoderme no meio, intermediária. Tá certo? E a gente vai ter aí a formação de tecidos, órgãos e sistemas. Essa diferenciação celular de ectoderme, endoderme e mesoderme, que vai definir os órgãos, recebe outro nome, que é a gastrulação. A gastrulação é responsável por esse desenvolvimento, essa diferenciação celular. Tá certo? De ectoderme, endoderme e mesoderme. Pronto, minha gente. Por volta aí de sete dias, o nosso blastocisto, que é o início do nosso embriãozinho, ele vai estar agregado na parede do terino, como é o nome disso aqui? Endométrio, tá certo? Esse bichinho aqui todinho é o blastocisto. E esse blastocisto, ele vai ter algumas células que essas células vão se diferenciar e vão formar o nosso embrião. Uma parte vai se formar a embrião, outra parte os anexos embrionários. Certo? Os anexos embrionários, minha gente, é a placenta, é o líquido amniótico, a bolsa amniótica, que vai dar todo o suporte para esse embriãozinho e depois o feto se desenvolver na barriga da mamãezinha dela, dentro do útero dela, tá certo? Portanto, essas células mais externas aqui, olha, minha gente, tá vendo? Essa célula mais externa, que a gente tá vendo aqui, é chamada de trofloblasto. O trofloblasto, ele é nada mais, nada menos, do que as células externas do blastocisto, que vai formar, da origem, mais na frente, a placenta. A placenta que vai dar nutrientes e oxigênio para o desenvolvimento embrionário, tá certo? Essa partezinha aqui, o trofloblasto, é que vai ser transformada na placenta. Mas enquanto o trofloblasto, ele tem algumas funções. As funções deles aqui, inicialmente, é a mesma da placenta, é nutrir o embrião. Portanto, essas células promovem a nutrição desse embriãozinho, tá certo? Que depois esse trofloblasto é transformar-se em placenta, tá certo, minha gente? E essa partezinha amarelinha aqui, com essas células azuis, que estão entrando dentro do endométrio, a gente conhece como botão embrionário. O botão embrionário são as células-tronco, minha gente, que a gente chama. As células que estão aí para se desenvolverem e ter a função germinativa, ou seja, de divisão. Elas vão germinar e se transformar em órgãos. E esses órgãos vão dar origem ao embrião. A cabeça, os peizinhos, as mãozinhas, os órgãos internos, os órgãos externos, a parte externa, que é a pele, que é a derme, a epiderme, os ossos, né? Enfim, todas as nossas características humanas internas e externas. É aqui, ó. Essas célulaszinhas, troncos, é quem vão se diferenciar e vão formar os nossos órgãos. Portanto, o trofoblasto, a parte externa, vai dar origem. Ela tem a função nutritiva e depois vai sendo formada na placenta. A parte interna, as células internas, a gente tem o botão embrionário, que vai dar origem ao embrião. E essa parte ocada aqui, ó, que tem líquido já dentro dela, que vai ser o líquido amniótico, que vai ser dentro dele que vai situar o embrião e formar a bolsa, né? O saco amniótico, onde vai estar dentro protegendo o embriãozinho e o feto no futuro. Tá certo, minha gente? Eu vou parar aqui para não ficar tão cansativo e voltar na próxima, na segunda parte da aula. Eu vou parar aqui para não ficar tão cansativo e voltar na próxima.